O CINE e a Associação Comercial e Industrial de Alfenas oferecem vagas de emprego para analista de escritório de contabilidade, atendente de farmácia, atendente de monitoramento, atendente de produtos naturais, auxiliar fiscal, auxiliar de instalação de segurança eletrônica, barman, consultor comercial externo, costureira, garçom, garçonete, duas vagas, instalador de fotovoltaico, mecânico e auxiliar de mecânico, duas vagas, motorista CNHD, duas vagas, office boy, serviços gerais masculino, soldador, técnico de informática e vendedor externo, três vagas, A Associação Comercial e Industrial de Alfenas fica localizada na rua José Dias Barroso, número 53, centro. Para mais informações, o telefone do CINE é DDD 35 3698 1756, o WhatsApp é DDD 35 99246 3083 e o telefone da ASEA é DDD 35 3292 1733. Para consultar as demais vagas, acesse acialfenas.com.br